A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 55 processos na tarde de quarta-feira, 13 de abril. Foram apreciados processos da pauta número 54. Presentes o conselheiro Valcerno Obrás, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Juni Flávio Luna, o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe as informações do TCM nas redes sociais e no programa TCM Notícias da TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.